Irmãos, hoje nós iremos ver sobre, tentar finalizar hoje o estudo sobre o Espiritismo. Então é bom nós sempre recapitularmos alguma coisa para ver como é que ficou na mente dos irmãos, que os irmãos precisam de me passar um feedback, ou seja, saber como os irmãos estão recebendo, se estão aprendendo ou não. O Espiritismo, ele nasceu aonde? O Espiritismo moderno nasceu aonde? Aonde? Na França. Na França, com Lyon. Allan Kardec existiu? Não, nunca existiu Allan Kardec. Allan Kardec nunca existiu. Então como foi que surgiu esse nome Allan Kardec? Muito bem, que bom, garoto. Então, Lyon, ele começou a estudar sobre fenômenos espirituais e estudando sobre a psicografia. ele teve uma experiência onde um espírito maligno disse que o conhecia nas vidas passadas como Allan Kardec. Daí ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Mas na verdade Allan Kardec nunca existiu. Nunca existiu. Então, o Espiritismo, o que é que ele defende basicamente? O que é que o Espiritismo ele defende basicamente? Em relação a Deus, eles não acreditam em Deus como nós cremos. Eles acreditam em uma mente superior, em um espírito evoluído, em uma mente que, ele, do qual, dessa mente, todos os seres dependem. Não, o panteísta é que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, o panteísta são mais os índios, porque a árvore é um Deus, o rio é um Deus, a lua é um Deus, porque pã vem de natureza, né? E teísmo vem de Deus, teós. Então, Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é que ele defende o panteísmo. Já os espíritas, não. Os espíritas não acreditam que um espírito encarguem em uma árvore. Não, eles não acreditam, eles só acreditam que espíritos encarguem nos seres vivos, ou seja, a árvore é um ser vivo, né? Mas nos animais e nos seres humanos. Eles não acreditam que um espírito encarguem em uma árvore. Então, não existe isso. Porque, para ser panteísta, eles deveriam crer no rio como um Deus, nas árvores como deuses, nas montanhas como deuses, porque o panteísmo é isso. Então, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Tudo é um pedaço de Deus. Então, tudo, a natureza, cada inseto faz parte de Deus. O todo é um Deus. Mas não, mas eles acreditam que existe uma mente suprema, um ser supremo, uma mente superior, da qual depende de todos. Mas o panteísmo, ele é mais a questão dos indígenas. Os índios, eles são mais panteístas. Os ambientalistas, eles estão mais para panteístas, porque eles cultuam, sem querer ou não, eles cultuam a natureza, os seres humanos, tudo que existe. Então, nós somos parte integrante da natureza e a natureza é um todo, a natureza é tudo. Nós não podemos nos separar da natureza, porque cada elemento tem o seu lugar na natureza e nós todos juntos formamos um todo. Isso é uma ideia panteísta. Tudo é Deus e Deus é tudo. Essa é a ideia de panteísmo. Muito bem. Mas o espiritismo, eles não acreditam em Deus como nós cremos, no Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, eles não creem nisso. Eles creem que existe um ambiente superior, existe um ambiente, um ser supremo, do qual deriva todas as coisas. Mas eles não acreditam também na criação. Eles acreditam no evolucionismo. Eles acreditam que, se você for falar com um espírito, ele vai, porque o espiritismo ele quer andar lado a lado com a ciência. Ele não quer entrar em choque com a ciência. Então, eles querem andar lado a lado com a ciência. Até onde eles podem ir com a ciência, eles vão. Então, eles vão dar a versão da natureza, da criação, eles vão dar a versão do evolucionismo e não do criacionismo. E, no que diz respeito à alma, eles acreditam que existem, que são espíritos, né? Então, sim, antes de falar sobre a alma, como é que eles acreditam que o mundo espiritual fala com o mundo material, se comunica com o mundo espiritual? Como é que o mundo espiritual se comunica com o mundo material? O mundo não físico se comunica com o mundo físico. Então, eles acreditam que a forma de se comunicar no ser supremo, da mente suprema se comunicar e do mundo espiritual se comunicar com o mundo material é através dos espíritos que estão desencarnados e estão em uma fase de transição, ou seja, eles não são encarnados, mas estão, digamos, vagando. Então, como é que o mundo espiritual se comunica com o mundo material? Através desses espíritos mensageiros, que são espíritos evoluídos ou não evoluídos. Porque qual é a ideia deles de espírito, de alma? Existem os espíritos encarnados, que somos todos nós, somos os espíritos encarnados. Quais são os espíritos e os espíritos que estão em transição? Quem são os espíritos que estão em transição? Os espíritos evoluídos e os espíritos não evoluídos, que são os que não são encarnados, mas que estão a serviço do mundo espiritual para se comunicar com o mundo físico, com o mundo material. Por exemplo, alguém vai no centro espírita e aí, de repente, o médium recebe um espírito e se comunica com quem está ali. Então, aquele espírito que está se comunicando é um espírito desencarnado que está em transição. Ele não está encarnado ainda, está esperando o seu momento de encarnar, porque existe um número limitado de espíritos, segundo o espiritismo. E ele vem se encarnando, se encarnando, de tempos em tempos, para apagar o seu karma, para ser purificado. E quando esse espírito é purificado, se ele encarnar novamente, ele vem com uma missão especial. Vem com missão especial. É um espírito evoluído que veio com uma missão especial. Então, qual é a forma do mundo espiritual se comunicar com o físico? Através dessas comunicações com os centros espíritas. Os espíritos desencarnados vêm e trazem mensagens do mundo espiritual. Ou o médium, segundo eles, tem a capacidade de ver quem está, os espíritos que estão acompanhando as pessoas. Segundo eles. Na verdade, não são espíritos que acompanham as pessoas. Quem acompanha as pessoas são demônios, não são espíritos de pessoas. Mas, segundo eles, são espíritos de pessoas que estão acompanhando as pessoas. Então, qual é a visão do espiritismo em relação à comunicação do mundo espiritual com o mundo físico? Os espíritos desencarnados em transição. Que podem ser espíritos evoluídos ou espíritos não evoluídos. Quem são os espíritos não evoluídos? São aqueles que vêm e prejudicam a pessoa. São aqueles que vêm e deixam a pessoa em tormento. A pessoa se rada, a pessoa se corta, a pessoa quer se matar. Então, esses espíritos, eles dizem que são espíritos não evoluídos. Na verdade, o espiritismo, ele não se intitula uma religião. O espiritismo não se intitula uma religião. Então, por isso que eles dizem que eles aceitam todas as religiões. Eles dizem que você pode ser católico e ser espírito. Você pode ser evangélico e ser espírita. Sim, são o cardecista. Já o budista, eles são mais fechados. O budismo diz que eles dizem que você não precisa de Deus. Não existe Deus. Não existe uma mente superior. Você é o seu próprio Deus. Tudo que você precisa está dentro de você. Não, não, não. Aí, nesse caso, eles seriam antropocêntricos. Antropocêntricos, ou seja, o homem está no centro. Mas só que eles têm os seus oráculos. O budismo, eles têm os seus oráculos. E o que são os oráculos? São mulheres que recebem, que incorporam espíritos, que orientam o Dalai Lama. Então, o Dalai Lama é o homem principal, porque por isso que eu digo que precisa fazer um estudo sempre separado de cada um para você entender. Então, o Dalai Lama é o que é o principal, é o papa, digamos, do budismo. E ele não toma nenhuma decisão sem ser orientado por demônios, que são os oráculos, que são mulheres que recebem demônios e espíritos, incorporam mesmo, façam ela incorporada, tem que segurar igual mesmo no terreno de Macumba. Então, sim, não tem diferença da incorporação dos oráculos com o terreno de Macumba. E os Dalai Lama só fazem alguma coisa orientada pelos oráculos. Então, você vê que é uma vertente um pouco diferente. Então, por isso que eu disse que eles têm características espíritas, mas que são totalmente diferentes, são escolas diferentes. Já o espiritismo, eles já têm todo um sistema de doutrinas escritos por Lyon, que supostamente recebeu Allan Kardec, etc., para que possam ser seguidos. Então, por isso que cada um tem que ser estudado separadamente, não pode já você incluir todos numa só coisa só. E como é que é aquele trecho da Bíblia que fala que esse outro morreu e ele pediu para Moisés e os processos... É o Maurículo e Lázaro. É a parábola. Aí que eles pedem para ele, não, para esse mundo, como é que essa passagem se aplica aí nesse... É uma das passagens em que eles querem também mostrar sobre o espiritismo. Só que lá, uma parábola, ela não pode ser pega literalmente, né? Então, a parábola, ela quer trazer um ensino. Então, ninguém se prende aos detalhes da parábola. A gente tem que ver o que é que a parábola está querendo dizer no todo, né? Então, é uma figura que você olha, como se olhasse para uma figura e aquela figura toda quer trazer uma mensagem. Eu não posso me deter nos detalhes das figuras. É por isso que muita gente confunde o Apocalipse por causa disso. Porque eles vão querer se prender aos detalhes da figura que está sendo apresentada que quer trazer uma mensagem. Então, a parábola, ela é estudada de forma diferente. Então, cada texto, ele tem que estudar de forma diferente. Então, as parábolas, nós temos que estudar de forma diferente. Mas, mesmo assim, a parábola sendo estudada de forma diferente, a gente pode ver ali na parábola do Maurício Návio, quando ele diz, Pai Abraão, desde que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e molhe a minha língua para que represse, porque estou aqui em grandes tormentos, e Abraão diz, Entre nós está posto um grande abismo, quem está lá não vem para cá, quem está cá não vai para lá. Ele diz, Pois, então, manda pelo menos alguém entre os mortos e visa de lá para os meus irmãos, porque eu tenho cinco irmãos, para que eles não possam vir para cá, para esse local de tormento, para onde eu vim. Aí, o Abraão diz, Não, lá, eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Se eles não conseguem ouvir os vivos, quanto mais se alguém fosse ter com eles dentro dos mortos. Então, Abraão diz, se pudesse ser possível ir, e não é possível ter alguém com eles dentro dos mortos. Alguém com eles dentro dos mortos. Então, ele mostra a questão de a não comunicação entre o mundo dos mortos e nós. Não existe comunicação. Abra aí, Jó capítulo 7, versículo 8 e 9. Jó 7, 8 e 9. 10, 11, o 11 pronto, até o 10 então, Jó capítulo 7 versículo 8, 9 e 10 mais precisamente o 9 e 10 diz, assim como alunos se desfaz e passam assim é aquele que desce a sepultura jamais voltará a retornar, o local da sua habitação não mais o conhecerá então, depois que morre não tem esse negócio de voltar para falar com os seus entes queridos os seus familiares, não existe mais isso então, nós vemos aí Jó capítulo 7 versículo 8, 9 e 10, falando aí claramente sobre isso respondi ao irmão? deu para responder? muito bem então o espiritismo, eles não acreditam na Bíblia eles utilizam alguns textos da Bíblia para quererem fundamentar a sua doutrina só que nós vimos já um desses textos na sexta-feira passada sobre a média de Indó que não tem fundamento a Bíblia não fundamenta o espiritismo pelo contrário ela combate o espiritismo Turbo show Jesus City